Um animal é considerado silvestre quando não convive com os humanos, ou seja, não são criaturas domesticadas. Contudo, o Ibama flexibilizou algumas leis permitindo que esses animais possam sair dos seus habitats naturais e virem animais de estimação. Neste vídeo, vocês verão o top 7 animais silvestres permitido pelo Ibama do Brasil. 7. Llama Para muita gente, uma surpresa a presença desses animais na nossa lista. Mas na verdade, as ilhamas são consideradas animais de estimação e não existe restrição para ter esse animal em casa. Porém, é importante ter muito cuidado, já que não são nativos do Brasil e isso necessita de atenção especial. A ilhama em média custa R$ 9.000 e vive aproximadamente 25 anos. 6. Furão O furão é um ótimo animal de estimação. Isso porque ele é bastante divertido, adora se esquivar e brincar. O difícil mesmo é aguentar o ritmo desse animal. Contudo, o fato dele ser importado torna o custo alto, sendo seu valor a partir de R$ 800. E além do mais, é preciso que o Ibama identifique o seu furão com o microchip. 5. Cacatua A cacatua é um dos pássaros mais visados pelas pessoas. Isso porque é uma ave bonita e que chama muita atenção. E quem pode ter uma cacatua, a resposta é simples. Qualquer pessoa que tenha condições de manter um animal e tenha adquirido de um criatório legal. O grande problema é que por se tratar de um pássaro exótico, o valor para adquirir esse animal é muito alto. A partir de R$ 15.000. E isso infelizmente resulta na venda ilegal desses pássaros. Galera, peço a ajuda de vocês curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Isso vai me ajudar muito com esse projeto. 4. Sagui Há muitas dúvidas se pode ter um sagui em casa. Tanto é que muitas pesquisas são feitas no Google sobre esse assunto. E conforme a lei do Ibama, é permitido desde que a pessoa interessada cumpra todos os requisitos. Como ter adquirido de um criadouro legalizado e possuir documentos do Ibama. E aí sim esse macaquinho poderá ir para a sua casa. 3. Mini Porco Nos últimos anos, um mini porco caiu nas graças das pessoas. Isso por causa das suas aparições em diversos filmes. Mesmo eles sendo pequenos, é importante que o seu tutor tenha um espaço em casa. Como lugares com terra ou gramados. Caso contrário, seria necessário passear com ele todos os dias na rua. A sua higiene e alimentação é muito diferente do que as pessoas pensam. Então antes de adquirir um animal como esse, é muito importante pesquisar. 2. Iguanas Esses répteis também são permitidos pelo Ibama para se ter em casa. Eles na fase em adulta podem chegar a 2 metros de comprimento. Por isso é necessário ter um bom quintal. Também é importante saber que a cauda longa, crista e a papada grande podem ser desagradáveis para as crianças. Mesmo não sendo animais perigosos, as iguanas podem causar danos em jardins, muros, calçadas e cavar em longos túneis na terra. Mas o problema maior desses répteis é carregar a bactéria Salmonella. 1. Cobra do milho Atualmente muitas cobras são domesticadas. E uma delas é a cobra do milho, que possui um temperamento calmo e pode conviver tranquilamente em uma casa. Além disso é um animal muito curioso. E se o seu terrário não for muito seguro, é bem provável que essas cobras fujam. Em média o preço desse animal é a partir de 300 reais. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vidas como esse. Muito obrigado e foi. Ative o sininho para acompanhar vidas como esse. 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 Ative o sininho para acompanhar vidas como esse.